E aí pessoal, boa tarde, aqui é o Max, estou um pouco escondido aqui para mostrar aqui os produtos para vocês. Antes de eu começar o novo vídeo, eu quero agradecer a todo mundo que acompanha o canal, que deixe o seu like aqui, que compartilhe, que comente também. Sempre que tiver sugestão, reclamação, elogio, deixe o feedback para mim lá, que é muito importante. Lembrando que os meus vídeos não sofrem edição nenhuma, então é bruto. Se eu falar errado aqui, eu vou lá e já corrigir depois, para não ter problema. Então hoje, gente, eu vou falar da ProShock Onix, que está aqui na minha mão, juntamente com a Colors, que está ali no fundo. Para quem não conhece a marca, a ProShock é uma empresa nacional de suspensões fabricadas aqui em São José dos Campos. Então é um produto nacionalmente conhecido e usado em competições, em provas de longa distância também. E aí eu tenho hoje, eu vou apresentar a Preta, mas também a Colors, da mesma geração. Vou falar um pouco dela, para vocês poderem conhecer. A ProShock Onix hoje, ela é a primeira suspensão da série a usar um sistema chamado Dual Air. Ou seja, aqui no lado esquerdo da canela, ela utiliza duas canelas de ar. Então ela tem a canela positiva e uma canela negativa de ar aqui dentro, que é ajustável. Então você vai poder ajustar aqui em cima, fazer o ajuste na parte inferior. E no lado direito, você vai regular o retorno e você vai travar a suspensão. E aqui no meio, essa parte metálica aqui, você vai ajustar o tensionamento do cabo, para deixar o sistema totalmente travado ou com um leve retorno. Lembrando que toda suspensão, pode ser ProShock, RockShock, Monitor, entre outras, elas não ficam travadas 100%. Elas têm um SAG de pelo menos 5% em relação ao curso normal, para não ter estouro do sistema hidráulico. O peso da ProShock Onix hoje, tanto na Cogras como na normal, é de 1,880 kg na hora 29, 1,760 kg na versão 27,5 kg e 1,760 kg na versão 26. As demais, tanto 26 e 27,5 kg, eu tenho que pedir a ProShock, porque eu não tenho aqui. Eu estou com só as 29, que são as mais procuradas no mercado hoje. Opções de espiga, você tem espiga reta ou espiga cônica, ou como conhecida, como tapered, que também entra no caráter de pedido da fabricante. Em relação à tecnologia, a suspensão aguenta até 120 kg no uso recomendado do ciclista. A aplicação recomendada, Cross Country, competições de XC, não é recomendado para Enduro, Town Hill ou algo do tipo que faça uso muito agressivo em pulos, pois ela não foi projetada para eles. Com o ajuste devidamente regulado, o ciclista vai sentir um excelente retorno da suspensão em quesito de leitura do terreno e mais a eficiência na pedalada, sem perda energética. Além disso, ela tem todo um design feito pela própria empresa, que você pode personalizar, então você pode tirar os adesivos originais, colocar um adesivo personalizado para combinar com a sua base. Você pode trocar as tampas, se caso desejar. E todo o processo de manutenção e garantia é feito na fábrica. Ou seja, você tendo a suspensão pro-choque, você quer fazer o reparo dela ou acionamento de garantia, você vai acionar a empresa, a fábrica, e você vai mandar para a fábrica. Nisso a fábrica vai fazer o reparo ou manutenção preventiva, vai de acordo com o uso do ciclista. É feito o reparo ou troca do produto, caso em extremos de garantia, e feito a devolução para o consumidor. A garantia da Pro-Choque é de um ano contra o defeito de fabricação, e todo o processo é feito aqui no Brasil. Hoje eu tenho as oito à disposição para vocês, então eu tenho a preta, vou até me girar aqui um pouquinho, vermelha, branca, laranja, azul, verde, rosa. A rosa em especial foi uma edição do Rosinha, do nosso atleta de mountain bike muito conhecido, o Rosinha. Então fizeram uma para ele e agora liberaram para a venda. E a verde esmeralda, ele passou a falar de turquesa, porque o verde é mais nesse tom. E tem a mesma versão dela, masculina. Às vezes o cliente tem uma bike da cor idêntica, da Bianchi, e quer usar esse modelo de normalidade. Temos ela na mesma versão, só que com os adesivos na cor preta. Então todas elas à disposição para vocês, inclusive a preta, o valor pode ser dividido no cartão em 12 vezes. Se precisarem eu mando o link na descrição do vídeo para vocês. Caso seja opcional da Cônica, eu tenho que fazer o pedido da Pro-Choque e recebem até 10 dias úteis. Lembrando que agora no final de ano eles vão entrar em recesso, então poderá haver atrasos ou pedidos somente para o ano que vem. Dúvidas ou maiores informações, fico à disposição aqui no YouTube, no Facebook também. Espero não ter ficado muito longe da câmera, porque a ideia foi mais mostrar o produto para vocês. E qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Max Bike SP, a sua bike shop na internet. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.